Os movimentos de moléculas antes e depois de uma reação química obedecem aos princípios físicos de colisões. Então, é a conservação da quantidade de movimento. Para tanto, cada átomo é representado como um corpo pontual, com uma certa massa, ocupando uma posição no espaço e uma dada velocidade, dada na forma vetorial. Então, essas setinhas aqui são proporcionais à velocidade. Costumeiramente, os corpos pontuais são representados como esferas com diâmetros proporcionais à massa atômica. As colisões ocorrem conservando a quantidade de movimento. Beleza. Considerando um referencial no qual as moléculas neutras encontram-se paradas antes e após a colisão, a alternativa que melhor representa o arranjo de íons e moléculas instantes antes e instantes depois de uma colisão que leva à reação que está dada, é... Parte mais importante aqui, pessoal, é isso aqui, ó. O referencial no qual as moléculas neutras encontram-se paradas antes e após a colisão. Então, peraí. Tem legenda, não tem? Tem. Porque ele falou outra coisa também aqui, ó. As esferas têm diâmetros proporcionais à massa atômica. E a massa atômica está aqui. Então, a menor esfera é o hidrogênio, depois é o carbono, depois o flúor, depois o cloro. Então, peraí. Está na cara que isso aqui, ó, é o CH3Cl, neutro. Se ele falou que as moléculas neutras se encontram-se paradas antes e após a colisão. Ah, ele falou também aqui, ó, neutro e neutro. Antes e após a colisão, eu posso cancelar de cara a letra B e a letra D. Porque na letra B e na letra D, eu tenho velocidade. Ele colocou velocidade para a molécula neutra. Isso não pode acontecer de acordo com o que ele falou. Só sobrou 3 agora para mim. Agora vamos lá. Na letra A, a reação que ele falou está acontecendo? Não. Eu tenho F, CH3Cl, pela proporção aqui. Só que repara que esse átomo aqui está do tamanho desse, ó. Isso aqui é F, isso aqui é F também, pelo visto, pelo tamanho. E aí está formando o que aqui? F2. E o íon que está formando aqui é CH3+. Gente, mas isso aqui não pode acontecer. CH3-, né? Pior ainda. Isso aqui não pode acontecer. Não é o que ele falou aqui em cima. Então, a letra A está fora. B. Aqui está melhor. F e aqui parece que é o CL, que é maior que o F. Depois, o F gruda no CH3 e o CL sai sozinho. Beleza. Essa está coerente. A, E. Tem dois caras grandões. Aqui é CL e CL. Aí está formando. Aí depois vira F do nada. Diminui o tamanho do átomo. Isso aqui é impossível. Sem usar a física, já vi que a letra C. Agora vamos usar a física. O momento linear, ele é conservado nessa situação. Então, o momento linear antes tem que ser igual ao momento linear depois dos íons, que é o que estão movimentando. Se eu tenho, então, uma massa do íon aqui, o flúor, que tem uma massa menor, ele tem que ter a velocidade maior. Beleza. Se o cloro tem uma massa maior, ele tem que ter a velocidade menor. Beleza. Os vetores estão totalmente coerentes. Então, a letra C, que eu poderia fazer com base em física, que eu acabei de mostrar aqui para você, mas com a química, puramente com a química, com parte de choques e com a checagem do tipo de átomo e de íon que tem, a proporção que tem ali embaixo, você conseguiria fazer a interpretação, pessoal. Muito mais do que... Eu não usei nenhum conceito cinético aqui. Eu não usei nenhum conceito de... O único conceito que eu usei foi que o diâmetro é proporcionar massa atômica, mas isso ele me falou. O resto foi lógico e bom senso. Questão da FUFU 2020. Questão da FUFU 2020.